E aí moçada, aqui é João Cazac, tô de volta com mais um vídeo da série. Hoje eu trago pra vocês uma música inédita, uma música de minha composição. O nome dela é Na Sua Cola. Eu espero que vocês gostem, compartilhe e inscreva-se no meu canal. Valeu! Eu vou ficar na sua cola Te perturbando até você me dar bola Eu vou te encher até você olhar pra mim Eu tô afim, se quiser me manda embora Você me esquece, eu tô lá na mesma hora Que bonitinho é ver você nervosa assim Eu vou mudar pra dentro do seu coração Não adianta nem tentar dizer que não Sei que tem lugar pra mim aí Você já sabe da minha intenção E toda vez que eu busco um beijo teu Escapa entre os dedos, não se resolveu Eu sei você é quem vai decidir Enquanto isso eu fico por aqui Tirando teu sono Tirando teu sono Tirando teu sossego Tirando teu sossego Tocando violão pra você ouvir Tirando teu sono Tirando teu sossego Tirando teu sossego Então me escuta aí Eu vou ficar na sua cola Te perturbando até você me dar bola Eu vou te encher até você olhar pra mim Eu tô afim, se quiser me manda embora Você me esquece, eu tô lá na mesma hora Que bonitinho é ver você nervosa assim Eu vou mudar pra dentro do seu coração Não adianta nem tentar dizer que não Sei que tem lugar pra mim aí Você já sabe da minha intenção E toda vez que eu busco um beijo teu Escapa entre os dedos, não se resolveu Eu sei você é quem vai decidir Enquanto isso eu fico por aqui Tirando teu sono Tirando teu sossego Tocando violão pra você ouvir Tirando teu sono Tirando teu sossego Então me escuta aí Eu vou ficar na sua cola Te perturbando até você me dar bola Eu vou te encher até você olhar pra mim Eu tô afim, se quiser me manda embora Você me esquece, eu tô lá na mesma hora Que bonitinho é ver você nervosa assim Eu tô lá na mesma hora 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 Eu tô lá na mesma hora